Olá, meu nome é Charles Araújo Sou aventureiro, explorador e professor de sobrevivência primitiva Achei o sol na brasa Recentemente eu fiz um desafio Onde eu fiz uma rede de cipó Uma rede portátil onde você pode levar a sua rede, o seu próprio abrigo Ao anoitecer, é só amarrar e pronto, está feito um abrigo Então eu quero fazer um abrigo Em que dê possibilidade de você se virar de um lado para o outro Manter as pernas esticadas, abertas e fechadas Conforme a sua necessidade Mas amigo, aqui para quem está cansado Acaba dorme, dorme bem Muito bom, moço Eu estou na mesma mata que eu estive agora recentemente Eu quero aproveitar as mesmas armadilhas Quero só ativar elas Porque ele quebra, é muito bom É uma armadilha muito boa, fácil de fazer E eu parei aqui Porque eu vi esses cipós Tanto tem esse cipó aqui Que é um cipó muito resistente Roliço como você está vendo E tem o outro cipó escada Que é bom para entrançar Rapaz, nós estamos em pleno verão amazônico Mas parece que já quer chover ali Está bonito para chover Então por essa razão eu parei aqui Eu estou próximo Da onde eu fiz o outro abrigo Eu quero novamente rearmar Eu quero novamente reutilizar aquelas armadilhas lá Mas eu quero fazer o abrigo aqui Então vamos lá A minha ideia É fazer a estrutura Desse cipó roliço Esse cipó grosso Muito resistente Eu faço a plataforma Agora é só amarrar Duas varas Para ficar bem estabilizado E vou entrançar De um lado para o outro Eu vou mostrar aqui a estrutura Para que se um dia você precisar Você saber o que fazer Bom, esse cipó Do lado de lá tem um gancho Não precisa dar nó Mas esse lado aqui Eu dei nó Tanto aqui Esse aqui eu passei aqui E amarrei ali Também está seguro Na sobrevivência A gente tem que procurar As oportunidades Onde a gente vai gastar A menor quantidade de energia possível Então a ideia É isso aqui A estrutura Está montada Aqui É eu fazer a cama Aqui No meio aqui Aqui está passada Não tem como escorregar Esse cipó É muito forte Do outro lado está amarrado Como eu falei para você Aqui tem uma estrutura enorme Mas a ideia Eu quero fazer a cama Aqui no centro Aqui Eu quero entrançar Só aqui Porque aí É Ó Desce para Na hora de eu botar o peso Vai descer E Me oferece Uma oportunidade Para mim Estar mudando Um lugar para outro Aqui Se precisar Amarrar dois paus Aqui Aqui Para dar uma estabilidade Eu faço isso Mas tudo isso Você faz Muito rápido Sempre que eu estou Entrançando Eu faço questão De dar o remate Eu faço o círculo Eu faço todo o círculo Do cipó na vara Porque Assim sendo O cipó fica Em um único lugar Não abrindo Porque muitas vezes Você não faz isso E o cipó abre E a parte que fica Fica forçando Em suas costas Dessa maneira O cipó não faça Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Pronto Concluí Aqui está no ponto Como eu falei para vocês Aqui eu posso colocar É Um tronco de madeira Segurando aqui Só Se ficar um pouco Para não ficar Balançando demais Eu estou de olho Porque eu vi Uma tutanguíra Neste tanto No chão aqui Tutanguíra É a formiga bala É a formiga que mais dói Eu estou de olho É nessas tutanguíras Aqui Muito pertinho Do abrigo Viu Essa bicha A picada dela É venenosa E tem várias Aí Aí rapaz Tem que ficar cuidado Só que tem duas Passou outra ali Tem três Isso significa dizer Que tem uma casa Aqui por perto Mas é isso aí Aqui Fica reto Não fica No comprido Pouco se por Gasta Acredito que Essa maneira Que é até mais Rápido de fazer Desde que você Encontre os cipós Certo Encontre Procure O local certo Se amarrar Eu fui criado Como cabo Como mar Montando Cavalo bravo E subindo Eu ia sair Desse menino Aprendi Até cará Pois o homem Quando fala Se falou Dei cumprir Aprendi Certo Crer no homem Lá de cima Se falou Está falado É assim Que ele é Por isso eu digo Vá cuidar Da sua vida Vá caçar O que fazer E vê se Larga do meu pé Pra quem quiser Pra quem quiser Abrar Abrace Abrace Amando Se dobrar Se dobrar Se virar De um lado Pra outro Esse abrigo Aqui Ele é muito mais confortável Do que aquele outro E olha que aquele outro Não é ruim Mas esse é melhor Um pouco mais de um metro De altura Aí ele tira do chão Tirando Do contato direto Com as aranhas Com as cobras E aqui você dorme Na noite tranquilo Esse abrigo Para uma época De verão Verão amazônico Época Que não chove Dá muito bom Você pode fazer Você pode fazer O fogo Aí embaixo Além de ele aquecer Espanta Os predadores Agora é só limpar E fazer o fogo Aí embaixo É bom sempre Limpar de barco Porque Se você precisar Levantar à noite Está limpo Como também Se aproximar Um animal Tem como você Se levantar Sem fazer zoada Eu sempre cuidar De alguma coisa De alguma coisa Sai daí de dentro Vou fazer o fogo Aqui Se tiver alguma coisa Aí para dentro Com certeza Vai sair Aqui É, temos fogo Agora só falta a carne para assar Agora só falta a carne para assar